Oi gente, bom dia! Bom dia não, que eu já fiz um vídeo hoje sábado e aí vou ali no terreno, a gente tá lá, vou comprar uma água, tô esperando o rapaz da água chegar, ele só vem depois de meio dia. Olha, pega aqui, aí vou pegar uma água e vou ali no terreno, eu vou ver também se eu ia levar água para a rege, mas ele veio buscar água para beber, olha aí o fogo de lenha, coisa queimou minha mão no dia que eu fui. Aí eu vou pegar uma água e, como é que se diz? Pegar água e botar comida de Dóris. Aí gente, eu vou plantar para aí meu antulho como tá horrível, por mais que não tenha coisa, mas como o rege tá aí, e aí vou plantar meu hortelã. Pegar uma, plantar meu hortelã lá. Bom dia! Bom dia, gente! Tudo bom, Vera? Tem calabresa aí? Na volta é pronto. Ó, gente, achei aí, ó, tá vendo? Achei aí, já coloquei a ração, não trouxe a vasilhinha, porque às vezes ela tá aqui dentro, tá vendo, gente? Tá magrinha, meu Deus do céu, a bichinha, a irmã de Dana, ó. Magrinha, mas ela tava aqui dentro dos matos, deixa ela aí, porque aqui ela tá mais segura. Viu, Bê? Coma aí sua raçãozinha, viu? Mamãe já vai, fica aí quietinha, ó aí, gente, o ossinho, ó. Ô, o rege, só tem osso. Poxa, a bichinha tá tão sequinha. Só tem osso, Jesus. O outro tá ali chamando. Aí eu vou comprar, mais tarde eu vou lá na irmã que eu vou comprar 10 reais de ração. E aí eu boto pra ela e pro amiguinho que tá meando. Emprenhar, graças a Deus, ela não emprenha mais. E eu não trouxe a vasilhinha, porque eu pensei que ela tava aqui dentro do terreno do irmão. Porque ela tem um pratinho lá que o irmão bota pra ela. Mas aí ela, olha lá a outra, ó, com a boca aberta, ó. É, com a boca aberta. Coma aí, viu,inha? Já vou, viu, mãe? Jesus, tome conta de você aí. Depois mamãe pega você de novo pra ela levar pra casa. Tá vendo, gente? Tá vendo? Ela ali, aí eu deixei ela ali comendo, tá no osso. Gente, na pele, no osso. O bichinho tava tão gordinho. Mas será que morre, filho? Eu fico preocupada de morrer. Fome não morre que eu boto a comida. Aí tem muito... Muita caça aí dentro do mato, aí. Tá ali comendo. Por isso que ela não liga pra ir pra casa. É, isso mesmo. Mas deixa ela aí, deixa ela aí, gente, né? Melhor de que... Melhor de que ela tá lá. A Dana tão gordinha, meu Deus. Ela tava com a gente, tava tão gordinha. Você vê os vídeos aí. Mas tá ali. Ela aqui dentro do mato tá protegida. Porque é daqueles satanás lá. Em forma de cachorro. Deus me perdoe. Perdoe aí, viu, gente? Vocês que tem seus pitbulls. Mas não gosto não. Principalmente o dono passou por mim. Bom dia. Eu nem olhei pra cara. Nem olhei. Que foi? Aí vou lá plantar a tantinha. Aí, gente, a ração tava pelo meio. Ainda trouxe até um pouquinho no saco. Que eu ia pedir o irmão pra mais não vir ninguém. Amanhã, venho de novo. Que o rei vai tá aqui. Trabalhando. Coloco de novo pra ela. É bom que ela é castrada, né, gente? Não engravida. Talvez se fosse ela, o cachorro não pegasse, não. Porque como ela é caçadora. Vive dentro dos matos. O pinote dela ia ser maior. Mas, Dana, não teve a mesma sorte, né? É isso mesmo. Ah, gente, aqui, ó. Aí, Regis veio hoje. Pra poder dar um adiante. Encher esses negócios. Não tem água, nem comida eu fiz. Vai comer qualquer coisa lá. Esperar o rapaz levar água de tarde. Pra poder fazer uma comida. Ia fazer um pouquinho... Ia fazer um pouquinho de vatapá. Mas não tem como, não. Vou deixar pra amanhã. Porque não tem água. Aí eu vou plantar ali o negócio. Vou pra casa. Plantar o antulho ali. Antulho e o hortelã. Vou pra casa. E arrumando as coisinhas aos poucos. Lá que tem pra arrumar. E aí, meio-dia, feito um ovo, uma calabreira. Até chegar água, né? Tem um frango que eu tirei do congelador ontem. Pra tratar. Mas como é que trata? Sem água. Aí vamos ver aqui. Aí, Regis, tá aí, ó. Tem que completar. Essa parte toda aí. Pra poder cavar fósseis, né? Ainda providenciar um jeito pra poder cavar fósseis. Gente, só entende mesmo. Às vezes a pessoa fica... Gente, quem já construiu é que sabe. Como é o gasto. De uma construção. Entendeu? Ali onde a Regis, a moça da água, a Regis, tá vendo? Ela fala, não, pode pegar aqui na cisterna. Aí, Regis também já falou a ela. Quando você tiver, for rebocar sua cozinha, me fale que eu... Eu te dou dois sacos de cimento, né? Ou quem sabe dar uma força até a ela lá. Porque um ajuda o outro, né? E também, pra amanhã ou depois, quando vê minha casa bonita, né? Porque vai ficar... Ninguém abrir a boca pra dizer... Ah, fez casa, mas a água pegou, foi aqui. Entendeu, gente? Então, dever favor é ruim por isso. Porque você, depois, a pessoa fica até... Querendo até falar. Né? É, acho que é ela que tá falando. Olha o seu que vizinha. Aí, tá procurando um arte ali. Deixa eu ver se é ela. Deixa eu dar um zoom aqui. Ali, em pé na varanda. Deve ser ela. Fazer alguma arte ali. Anjinha. O apelido é anjinha. Xinga cada um. Me desgana. Ai. Aí, deixa eu plantar ali, meu... Meu atulho. Aí, gente. Desse nível aí que tem que pegar, entendeu? Aqui tudo vai encher, ó. De atulho. Tá vendo? É, aí vai pegar... Tá vendo esse bloco aqui? Tá vendo, gente? Vai pegar daqui, ó. Esse bloco aqui, ó. Que vai pegar. Tá vendo? Daí pra cima, pronto. Porque olha como é o terreno. O terreno é ladeirado pra cá. Tá vendo? Aí, por isso que o terreno pega esse nível todo. Pronto, gente. Já plantei. Ficou um pouquinho de ração ainda aqui. Mas... De morrer eu coloco. Vou ver se dá pra mostrar pra vocês o cachorro. Se soltou. É isso que eu digo. Você precisa ver. O bicho na pele e no osso. Esse daqui... Esse aqui é Javali. O nome dele. Ele é do vizinho lá. Ele que vem atrás de mim. Ele é bem cuidadinho. Ele dá comida e tudo. Mas o outro tá lá embaixo. Mocotó. Se vê esse cachorro vai começar. A latir. Vou te mostrar. Se soltou. O bicho amarrado. Aí eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem se aquele cachorro tem cara de quem. Alguém dá alguma comida àquele bicho. Que misericórdia. Ó gente. Vou mostrar pra vocês. É bem ele. Ó. Solto. Com a corrente. Cachorro se soltou. Deve ser daquele homem da porteira ali. Se soltou aí o cachorro. De avião, né? Deve ser. Com a corrente. Tem que poder se embrenhar pelos matos e... E sufocar. Vai chover, viu? Gente, tá muito quente. Muito calor. Ah, cabelo mesmo. Eu lavei ontem. Já tá cheio de poeira. Misericórdia. Aí... Comida. Como eu falei pra vocês. Pra fazer. Não tem feijão. Quer dizer, cru tem, né? Carne as coisas tem. Mas... Eu disse a ele. Nossa, eu vou fazer um macarrãozinho não mesmo. Ainda faz. Aí peguei o fígado que tá tratado. Botei ali. Nem me lembrei. Que eu botei o frango pra descongelar. E ele tá até aqui, ó gente. Tá até aqui. Olha. Tá aqui. Ó. Tá frio ainda. Aí eu vou colocar na geladeira. Não vou colocar no congelador de novo não. Vou colocar na geladeira pra tomar um asinho. Um refrigério. E aí... Quando a água vem eu trato, né? E a fazer um pouquinho de vatapá. Não tem como fazer nada não. E o rapaz vai trazer a água, né? Agora à tarde. E ele só pode trazer depois de meio dia. Que tá consertando lá. Ou o carro tá lavando na oficina. Sei lá. Aí pronto. Aí vou fazer um pouquinho de macarrão. Fui comprar água. Deixei ali. Mas quando o Regi volta, ele traz. Porque aí o menino não tá lá pra trazer. E aí faço um pouquinho de macarrão. Passa o bife do fígado e a gente come, né gente? É, mas... Deus é bom, né? Vocês já estão assistindo os vlogs aí. Gente, acompanha os vídeos que eu tô postando aí. Sobre lá do outro canal. Alguns assuntos que eu vou tá trazendo aqui pra vocês. Viu? Tem também uma experiência que minha amiga me mandou. Aí eu perguntei. Ela posso contar no canal? Gente, é muito lindo as experiências, né? Então vou tá trazendo aqui pra vocês também. Pra você também. Tem uma experiência? Algo que você viveu com Deus? Alguma coisa que você queria aqui... Contar pra eu falar aqui no canal? Tanto que eu disse. Ó, eu não vou citar seu nome nela. Não, Kátia. Pode falar o meu nome. O nome do meu filho, né? Que o filho dela é ateu. Mas cada coisa linda Deus fez na vida dela e continua fazendo. E na vida do filho dela. Então, da filha, da família, do esposo. Então vou tá trazendo pra vocês essas histórias aqui. Quando Variedades voltar lá, eu volto lá, né, gente? Eu, como eu falei pra vocês. Pensei até em fazer live lá. Pra trazer uma palavra. Mesmo sem tá monetizado. Sem tá monetizado. Porque tá resolvendo esse negócio. Mas é a internet. Entendeu? Então é ruim. Vocês sabem que minhas lives demoram pra eu ficar duas horas sentada. Fazendo live. E ainda tá esse problema. E aí, então, eu resolvo fazer no Kawai. Só que lá no Kawai eu tô fazendo lives de áudio, de louvores. Porque se entrar todo mundo pra assistir. Não, Kátia. Eu vou lá e tal hora você vai fazer que hora. Aí eu marco a live. Pronto. Porque fica melhor. Mas aqui, coisa não. No Kawai até a imagem fica melhor. Mas aqui ficou horrível. Eu vou dar um adianto aqui. Gente, terminei a faxina. Né? Que eu tava fazendo. Sabe que horas são? Quase 19 horas. Agora que eu vou almoçar, né? Praticamente a janta. O rapaz trouxe a água. Graças a Deus, gente. Não dá pra mostrar pra vocês que já tá escuro lá fora. Mas conseguimos comprar a água, né? O rapaz trouxe. Encheu aqui mil. Dois tanques de 500. E ainda ficou pouquinho. Aí, ó o que eu fiz aqui. Arrumei tudo. Coloquei aqui. A outra máquina. Tive que botar aqui porque... É, gente. Eu tô achando que a outra máquina tava puxando mais um pouco de luz. Porque aquela ali não tem... É... Ela não muda. E essa muda. Tá vendo? Essa tem a voltagem pra 220, 110. Aí eu vou por esses dias costurar nessa. É. É porque ela fica aquela zoada, entendeu? Hum... Aí, mas eu vou costurar nessa. Eu tava costurando nessa e parei e peguei aquela. E agora eu vou dar um descanso naquela. Costurar essa. E aqui também. Vou mostrar pra vocês. Eu dei um jeito que tava muita bagunça aqui em cima. Aí, coloquei aqui a cama, né? Isso aqui ninguém enxergava de tanta coisa ali. Não tem jeito. Que é a bagunça mesmo das ferramentas de rédeas. Aqui tudo é tapete, retalho. Os tapetes das meninas ali que tão prontos. Que é a que vem buscar lá pra novembro. Né? Isso aqui é as coisinhas. Arrumei tudo. E aí, fiz o que, mamãe, aqui já? Tá vendo? Cadê o macotó, mamãe? Cadê ele? Aí, fiz aqui. Ré de jato aí botando. Aí, fiz aqui, ó, gente. Um fígado. Um macarrão. Vou botar ali água do café. E agora que a gente vai... E agora vamos jantar, né? Jantar, né? Que foi o almoço. Tô cansada. Aí, vou sentar ali pra descansar um pouquinho. Porque a cabeça tá às onze. É o sol o dia todo. Aí, mas é muita... Muita luta. A mocotó, mas minha mãe tá solta. Porque essa hora vem de solta. E ele já... A gata já entrou aqui. Que é a gata da vizinha. E fica aqui pedindo comida. Comida. Damiano. E aí, eles vieram da rua. Viu a gata aqui dentro. Pronto. Descarreiraram. Né? Porque assim, já... Eles já tão assim. Que ele não tá vendo mais dana. E a gata não sai daqui. Só fica aqui dentro. E eu não quero, não. Porque minha gata não me abusava. Ela chega aí. Se tiver ração, eu boto. Mas não vou comprar, não. Eu, se tiver coisa, eu boto o resto de comida e tudo. Mas não vou comprar, não. Não tenho mais a minha. Já tem dólares lá que eu fico levando. Já tem dólares lá que eu tenho que ficar levando a comida dela. Se tiver ração, eu boto. Ó ele aí. Ó ele aqui. Ops. Ei, mocotózinho. Ei, mocotó. Tá grande, gente. Ó o tamanho. Ó o tamanho. Ó a mamãe. Aí, essa hora, já chegou pra ir. Você tava onde ver? Ei. Ó. Fala aí com o povo, ó. Você tava ondinho? Aí, vou encerrar aqui o vlog. É... Até o próximo vídeo, viu? Se inscreva no canal. Compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva, compartilhe. E ajuda aí o Mais Um Dia com Cátia, gente. Me ajuda aí sem pular os anúncios, tá bom? Que Deus te abençoe. Gostou? Se inscreva no canal. Ative o sino pra receber todas as notificações. E compartilhe.